Olá pessoal, vou fazer um resumão de tudo que chega às lojas esse ano. Começando pela Honda, tem a X-ADV, que é o primeiro scooter aventureiro de alta cilindrada. Esse modelo chega no primeiro trimestre do ano e já teve o preço divulgado de R$ 52.500. Possui o mesmo motor da NC750X, é um bicilíndrico de 745 cilindradas e 54,8 cv de potência máxima. Tem também a PCX Sport, foi anunciado no Salão Duas Rodas 2017, esse modelo já consta no site da marca por R$ 11.000 e já está nas lojas nos primeiros meses do ano. Possui pintura diferenciada com inscrição Sport, conjunto mecânico é o mesmo. A X-RE300 Adventure, após passar um tempo fora do site das lojas, a Honda anunciou o modelo Adventure como relançamento para 2018. Dessa vez o modelo já sai de fábrica com os freios ABS. O preço é de R$ 17.990. A esportiva CBR 1000 RR Fireblade, modelo totalmente renovado da marca, já está disponível por R$ 79,990. Com o novo design, possui um motor de 4 cilindros e 999,8 cilindradas e 191,7 cv de potência máxima. Da Yamaha, a Phaser 250 é a grande novidade da marca no Salão Duas Rodas 2017. Esse modelo foi totalmente renovado e já está disponível com ABS por R$ 14.990. O destaque é o design, mais atual e agressivo, e o motor recebeu novos ajustes para entregar um cavalo a mais. Tem também a XTZ Crosser 150X, modelo anunciado também no Salão Duas Rodas 2017, com mais aptidões no off-road. Chega ainda no primeiro semestre, possui pintura diferenciada e paralama dianteiro elevado, o preço ainda não foi definido. A esportiva R1, também anunciada no Salão Duas Rodas 2017, essa novidade conta com motor de 4 cilindros, 998 cilindradas e 200 cv de potência máxima. O preço também não foi divulgado. A Suzuki veio com a V-Strom 650.000, ela renovou totalmente esses modelos aventureiros, tem novo design, painel, faróis e acessórios. Chegam ainda no primeiro semestre, inclusive a versão XT com rodas raiadas. A super esportiva também da Suzuki, a GSX-R1000R, é a esportiva de alto desempenho da marca, foi anunciada no Salão Duas Rodas 2017, possui motor de 4 cilindros, 998 cilindradas e 200 cv de potência máxima. O preço também ainda não foi divulgado. Na BMW, a grande novidade é a G310GS, que é a irmã da G310R, essa aqui é uma crossover aventureira com motor de 1 cilindro, 313 cilindros e 34 cilindros de potência máxima, chega ainda no primeiro trimestre e o preço não foi divulgado. A esportiva HP4 Race, modelo super esportivo da marca, anunciada no Salão Duas Rodas, conta com motor 4 cilindros, 999 cilindradas e 215 cv de potência máxima. Na Kawasaki, grande novidade, é a Ninja 400, esse novo modelo chega para substituir na Ninja 300 no segundo semestre, conta com motor bicilíndrico de 399 cilindradas e 45 cv de potência máxima, o preço também ainda não foi divulgado. A Z900RS, modelo baseado na Z900, mas com estilo retrô e inspirado na Z1 de 1970. O motor é um 4 cilindros de 948 cilindradas e 111 cv de potência máxima, chega no segundo semestre também e ainda não teve o preço divulgado. A KTM, em quadro Duke 390, modelo recebeu a atualização que já estava disponível na Europa, principalmente no design, chega no primeiro semestre e o preço não foi divulgado. A 1290 Super Duke GT, já disponível para pedidos via importação por salgados 100 mil reais, o modelo de turismo tem muita tecnologia embarcada como, por exemplo, o sistema antiqueda. Na Ducati, a grande novidade é a Super Sport S, que foi anunciada no Salão Duas Rodas também, possui motor de dois cilindros em L de 937 cilindradas e 110 cv de potência máxima, chega no primeiro semestre e o preço não foi divulgado. A Dafra, temos a Apache RT-R200, a grande novidade da Dafra no Salão, a nova Apache, chega com design bem atual e agressivo, um motor de 197,7 cilindradas e 21 cv de potência máxima, o preço ainda não está definido. E a Next 300 chega para substituir a Next 250 e a única alteração é o motor um pouco maior de 278 cilindradas e 27 cv de potência máxima, preço também não definido. A Triumph tem a Tiger 800, modelo aventureiro da marca, foi renovado e chega no primeiro semestre. E também a Street Triple, o novo modelo recebeu um motor de 765 cilindradas e potência a partir de 113 cv, e também a Street Triple, o novo modelo recebeu um motor de 765 cilindradas e potência a partir de 113 cv, no modelo S, preço parte de 41 mil reais. A Bonneville, a marca vai trazer a Bonneville T100 Black e já está disponível a nova Bonneville Bobber com preço de R$ 49,990. A Rauju vai trazer ao Brasil a DK150, novo modelo da Rauju para o mercado brasileiro e uma alternativa às CGs. Possui várias belas cores e painel digital, chega nos primeiros meses do ano. E a Kinko traz a AK550, essa Maxi Scooter, ela chega no segundo semestre e preço não foi definido. Possui muita tecnologia, motor bicilíndrico de 550 cilindradas e 54 cv de potência máxima. Então é isso, todos os lançamentos e novidades dos lançamentos 2018 que chegam às lojas ainda esse ano aqui no Brasil. Tchau!